Estava sem tocar e agora estou com som de iniciante. Bem, pra gente melhorar o nosso som, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa, primeiramente, saber o som que a gente quer, né? A gente precisa ter um norte, ter uma referência. Ter trompistas que você gosta do som, ter na sua cabeça o som que você quer tirar. E a segunda coisa, precisamos soprar a trompa com bastante fluxo de ar, né? E uma vibração boa dos lábios, porque a qualidade do nosso som está na vibração dos lábios aqui no bocal. Então, se você pega o seu bocal e sopra ele e o som não sai legal já aqui no bocal, ó. Então, isso já é um problema, você já precisa começar a trabalhar desde aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer, sempre que eu inicio o meu dia, e grandes trompistas fazem isso, é você fazer a nota longa. Nota longa sempre é bom pra você melhorar o som, você mentaliza, você foca o som bem cheio, a coluna de ar bem fluida, sabe? Sem muita tensão. Então, eu começo pelas notas médias, né? O Dó 3 aqui mesmo, ó. Então, você sopra sem tensão, sem soprar forte, sem machucar os lábios, sem tensionar os lábios um contra o outro, você só monta a sua embocadura, sopra e deixa o ar fluir livremente. Você vai procurar também o centro da nota, né? Pra nota não ficar desafinada, quer ver, ó. Por que o som ficou assim? Porque eu soprei muito pra cima, eu toquei um Dó, quase Dó sustenido. Então, eu tenho que achar o centro do Dó. O centro do Dó é um pouco mais pra baixo, ó. Então, você precisa respirar bastante, respira o máximo que você consegue, sopra de maneira uniforme e procura o centro da nota e procure encher o instrumento também, né? Isso é muito importante, porque se você toca sem encher o instrumento, o som sai muito magro, né? O som tá saindo assim, porque eu tô pressionando muito os meus lábios um contra o outro e tô soprando com o ar bem fininho. Então, a gente precisa imaginar que a gente tá soprando um tubo bem largo e a gente precisa preencher todo esse tubo. Imagina a largura da campana aqui, ó. Você precisa encher isso aqui com o ar. O ar tem que ocupar todo o espaço. Então, quando você for tocar, toque sempre pensando nisso. E faça notas longas, longas por 20 minutos, mais ou menos. Eu faço mais ou menos isso. No início do meu dia, eu vou fazendo algumas ligaduras. Até eu estar bem aquecido, até eu estar com o som em mente, até que eu estar com o som que eu gosto, né? Então, é isso. Se você gostou, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.